Título do tema, Nego Lindo, Segurança de Averaldinho. Meta de curtida, mil likes. Vamos a mais um documental. E desta vez é exclusivo do canal FDB. E tudo aconteceu neste sábado 15. Onde uma ação que aconteceu no bairro do Calabar. Chamou a atenção dos moradores do bairro. Mas naquele momento, somente os moradores do bairro do Calabar. Bairro da Saramandaia. E do bairro do Alto das Pombas. Sabia o que de fato realmente tinha acontecido. Mas uma fonte que segue o canal FDB. Chegou com uma batida. E essa batida, vai surpreender. Chocar. E badalar tudo. Sim. O que o FDB vai delatar. Vai badalar o submundo do crime de toda a capital de Salvador. Mas antes de eu te deixar forte nessa batida. Deixe seu gostei. Agora que eu enrolei. Vamos a batida exclusiva. Em uma vestida proferida e protagonizada pelos agentes que atuam pelo peto. Resultou em um intenso confronto na localidade do Camarão. Que fica localizado no bairro do Calabar aqui em Salvador. E meu parceiro. Acredite se quiser. Mas, cerca de 10 a 20 homens. Que estavam fortemente equipados. Mandou bala nos agentes do peto. E um dos homens que proferiu disparos contra o peto. Era conhecido como Nego Lindo. Isso mesmo. Nego Lindo. Nego Lindo. Segundo informações de uma fonte ligada ao canal FDB. Era a segurança pessoal do chefão Averaldinho. E Nego Lindo. Em um ato pra salvar a vida de seu chefe Averaldinho. Ele tomou a frente do bagulho. E junto com os outros cria que atuam com o branco. Ele meteu bala nos agentes do peto. Bote fé meu cria. Você não entendeu errado. Averaldinho. Está na pista. E ele. Estaria no bairro do Calabar. E após uma suposta denúncia anônima. O coroa Averaldinho. Foi o alvo da investida dos agentes do peto. E pra salvar a vida de seu chefe. O jovem conhecido pelo vulgo de Nego Lindo. Tomou a frente. E meteu bala no peto. E esse ato de Nego Lindo. Na verdade. Foi um ato pra ajudar o seu chefe fugir. E efetuar a fuga do local. Mas quem se deu mal. Foi Nego Lindo. Ele foi alvejado na perna. E supostamente. Foi socorrido pelos agentes do peto. Mas como todos sabem. O peto. Sempre é mal. E em um vídeo que foi publicado nas redes. Vimos e ouvimos. A população do Calabar. Na entrada do bairro. Fazendo protesto. E o ato dos moradores. Que fizeram esse protesto. Na entrada do Calabar. Vimos os agentes. Levar Nego Lindo no fundo do camburão. E segundo a população. Os agentes do peto. Levaram Nego Lindo. Ainda vivo dentro da viatura. Botifé meu parceiro. Segundo a fonte leitora. Nego Lindo. Como era conhecido. Era a segurança pessoal do coroa. Averaldinho. Os dois. Eram muito amigos. E onde o chefe estava. Ele estava também atrás. Para fazer a sua segurança. O FDB procurou saber mais. E eu perguntei a fonte. Qual foi de Averaldinho. E ele me confirmou. Que. O branco. Sempre está indo visitar. Os bairros que ele tem atuação. Seja de lazer. Seja para fazer. Outras situações. Mas desta vez. Ele quase foi de ralo. Mas quem interviu. E foi de ralo no lugar dele. Foi Nego Lindo. O seu segurança de confiança particular. E Nego Lindo na verdade. Ganhou fama. Poder. Respaldo. Dinheiro. Mulheres. Mas no fim. Tudo indica. Que Nego Lindo. Perante a vida que ele supostamente estava levando. Claro. Segundo a fonte. Ele de fato perdeu a sua salvação. Mas isso. Pertence ao nosso Deus Julgar. O Deus criador dos céus. E da terra. Abre aspas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Espero que me responda pelos comentários. Será mesmo que vale a pena se envolver com essa parada de crime. Todavia que. Se caso a pessoa que está envolvida com o crime. For de ralo nessa vida. A sua alma. No julgamento final. Vai ser julgada. E o envolvido com essa parada de crime. Perante o que diz na palavra de Deus. Ele vai queimar eternamente no fogo do anjo caído. Mas todo aquele que nele crê. E vive conforme a sua palavra. Terá o melhor de Deus. A vida de paz. A vida eterna. Sem dor. Sem fome. Sem sofrimento. Enfim. Reflita jovem. O crime não compensa. Pare e pensa. A meta de curtidas é de mil gostei. Esse foi o tema escolhido de hoje. Nego Lindo. Segurança de amizade. Euzę do serviço. Euzę do serviço. Euzę do stuff. Depois de ver o mínimo de shiny bird. Euzę do puffida. Euzę doоссotwa offs. Euzę daенное.